Charles Dubronx pisou em Abu Dhabi apenas 15 dias antes da primeira luta contra Islamah Rachev. E se você foi um daqueles que considerou isso erro crasso, muito pouco tempo pra se adaptar a altas temperaturas, clima árido e 7 horas de fuso horário, aperte os cintos, porque dessa vez serão apenas 8 dias de aclimatação. Em entrevista à ESPN, Charles explicou que não gosta de ficar longe de casa, da família, da academia, e o que importa é estar feliz. Já o seu treinador, Diego Lima, garantiu no portal do Vale Tudo que o ex-campeão se adapta muito bem a novos locais, não tem qualquer problema com sono, e nada disso o atrapalhou na primeira derrota pro Mahashev. Então eu até passei um pano aqui no canal, porque de nada adianta o cara tá fisiologicamente adaptado e deprimido, irritado, estressado, com saudade ou sabe-se lá o quê. Muita gente vem falando, ah, Renato, mas por que ele não leva a família pra lá? Une as duas coisas. Pessoal, cada um tem a sua mania. Vocês não lembram do Adriano Imperador, que simplesmente não conseguia ficar longe do Rio de Janeiro, da sua comunidade, a Vila Cruzeiro? Não adianta botar o cara em Roma, Milão ou qualquer outro lugar. É ali que ele se sente à vontade, tem o tratamento que gosta. O meu ponto foi esse. Entre a higiene mental e adaptação física, nesse esporte, é melhor o cara tá tranquilo, leve, confiante. Isso, claro, num cenário em que você tem que optar entre as duas coisas, porque o ideal é fazer ambos concomitantemente. Eu tô com vocês, eu concordo com a música do Charles Brown Jr. Às vezes faço o que quero, mas às vezes faço o que tenho que fazer. Se eu fosse aconselhá-lo, diria, querido, leva 50 cabeças com você. Leva cozinheiro, arroz, feijão, colchão, travesseiro, o que você quiser, mas vamos antes. Vamos fazer o que tem que ser feito, mesmo que não seja o mais confortável. Portanto, eu de forma alguma tô diminuindo o impacto de uma muito necessária aclimatação. Abu Dhabi e Guarujá, em São Paulo, são dois planetas diferentes. E você não precisa me escutar. Escute um brasileiro que tem residência, cidadania e frequenta os Emirados Árabes Unidos há décadas. Abram aspas pro que o Renzo Gray se disse no PVT. O Renzo, inclusive, emprestou o apartamento pro Paulo Borrachinha ficar. É necessário chegar antes, o clima é muito diferente. Olha só o nosso Charles do Bronx. Ele chegou muito em cima da última vez. Isso aí não pode acontecer. Às vezes a umidade lá do ar é de 97%. A areia no ar é diferente. Então, se você tiver uma reação alérgica ou alguma coisa, seu corpo tem que estar acostumado. Toda vez que eu chego lá, a primeira semana, me sinto mole, cansado. O calor é absurdo. A temperatura tá 39 graus, mas você sente 47, 48 por causa da umidade. Você tem que ficar lá um tempo pra acostumar, andar do lado de fora, acostumar com a umidade e o calor louco. Toda a diferença climática que você vai achar num deserto. Vou repetir pra quem ainda não entendeu. O Charles, dessa vez, não vai chegar com 15 dias de antecedência. Ele vai chegar com a metade desse tempo. Tem uma pergunta aí que eu me faço. Será que o clima e o fuso horário em nada contribuíram pro Charles não estar lá na primeira luta? Ou ele acha que não contribuíram? E mais, se com 15 dias ele e a equipe não identificaram qualquer problema de adaptação, agora com 8, de repente, esse problema aparece. Em última instância, foi o Charles que topou mais uma luta em Abu Dhabi, certo? Sim, entendo que se ele tivesse dito não, o bonde ia passar e outro ia ficar com a oportunidade. Ele também tá sendo muito bem compensado por isso. Ainda assim, esperar outro timing era uma opção. E foi ele que se colocou nessa posição considerada injusta pelo próprio. Abre aspas pro que o Charles disse ao canal My MMA News. Eu não acho necessariamente que é justo, mas é o jogo, é onde o campeão tá. Ele decide. Com 12 anos nesse jogo, eu aprendi como jogar. F***. Quando o Charles era o campeão, não tecnicamente, porque teve aquele lance de não bater o peso contra o Justin Gates, ele também foi pra Abu Dhabi. O Mahashev fez questão de aparecer pra tentar rebater a noção de que tá sendo privilegiado. Abre aspas. Charles, eu pedi pro UFC pra lutar nos Estados Unidos no verão, mas eles tinham outros planos. Como você, nunca escolho as condições das lutas. E luto onde me oferecerem. Minha última luta foi na Austrália, no quintal dos desafiantes. Sei lá, sobre o lance da aclimatação, tô tentando olhar o copo meio cheio aqui. Já que nesse caso, unir o útil ao agradável não tá sendo possível, o cara optou pela saúde mental ao invés de tentar virar um local. Isso não muda o fato de que chegar oito dias antes definitivamente não soa ideal. Perfeito pra uma luta tão importante. Pra reaver o cinturão. Pra ter a chance de brigar pelo posto de melhor peso leve da história. Mas voltamos pra aquela velha frase. Às vezes é melhor feito do que perfeito. E aí, qual Charles do Bronx vai aparecer dessa vez no deserto? Um melhor? O mesmo de antes? Ou um pior? É óbvio que o Charles é o maior interessado em dar certo. E é ele que vai responder pelos atos. É a carreira do cara. Mas eu quero saber o que vocês acharam sobre essa decisão pra lá de polêmica. De ir tão em cima do laço, pra um lugar tão diferente. Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Por favor, não feche essa janela sem clicar na mãozinha positiva. Sem dar o like. Porque é essa forma que você retribui o trabalho aqui do sexto round pra gente ser indicado pelo YouTube no menu lateral. É muito importante. E não percam, claro, o podcast dessa semana. Onde eu, Lucas Carrano e Luiz Coutinho destrinchamos o bombástico mês de outubro. Que além do UFC 294 com o Charles vs. Mahashev e Borrachinha vs. Hans Akimaev. Vai ter Tyson Fury vs. Francis Enganow. KSI vs. Tommy Fury. Logan Paul vs. Dylan Dennis. Johnny Walker vs. Magomed Ankalaev. Então, um mês absolutamente bombástico. Que pode mudar a história dos esportes de combate. E a gente já fez toda a previsão pra esse mês. Você clica no link aqui do lado. Ou confere nas plataformas de áudio. Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. E até amanhã.